Salve tropa, beleza? Aqui ó, começando o primeiro vlog do Voa Canarinho Tô com a camisa do ABC já, já tô trajado pra sair daqui de João Pessoa até lá em Natal Pra assistir ABC e América de Natal, o jogo decisivo do Campeonato Potiguar de 2023 E vocês vão tá acompanhando tudo aqui ABC perdeu o primeiro jogo por 1x0, mas hoje tem grande chance de tirar Jogando em casa e diante da sua torcida lá no Frasqueirão Então, vem comigo, vamos embora Pois é rapaziada aí ó, já tá em Natal Chegamos Estacionei o carro ali, os carros tudo passando Por cima do cara ali, mas Era o que tinha pra estacionar pra poder sair melhor depois Estádiozinho ali Lá no fundo já, não sei se vocês conseguem ver Mas é isso, final do Potiguar, bora! Clássico! Tô aqui com meu parceiro, Matheus Companheiro de viagem e torcedor pelo mundo Vamos que vamos pra mais um, meu querido! Mais um, né? Da outra vez que viemos aqui não fomos muito pra 500, vamos ver como será hoje, né? É, eu quero vir aqui e sair com a vitória, pelo amor de Deus Que é um estádiozinho bem legal Se o YouTube tivesse cheiro, vocês sentiriam a maravilha que está aqui agora É, pode crer Esgotozinho aqui de leves Mas que faz parte E é isso Vamos abc Rumo a mais uma vitória Nesse canal maravilhoso A galera aqui no pré-jogo As barraquinhas aqui Estádio logo ali Hot dog, churrasquinho Tudo aqui pro torcedor Se deliciar antes do jogo Churrasquinho Torcedor da ABC vestida de fantasma Fantasma da Série D pra tirar onda com o América Frego, jogo rolando aqui, ó Quem gostou pelo mundo na área Boa carnairinho também, ó Show de bola Aqui Todo mundo muito confiante que o ABC vai Fazer valer a grandeza e ganhar do maior rival dentro de casa Bora Fila enorme, pai Pra entrar Mais ou menos Dez minutos pra começar o jogo Multidão enfurecida aqui, ó Muita fila pra entrar no estádio Muita fila O jogo já começou Eu também tô do lado de fora aqui A turma correndo, ó Pra poder chegar no tempo Tá doideira, viu pai? Doideira E o jogo já começou Vamos falar Bota o ingresso aí na mão Vamos Vamos lá, vamos Vamos, vamos 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 Música E o jogo já começou, tá? E o jogo já começou, tá? E o jogo já começou em nada ainda. E o jogo já começou, tá? 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 A BC de volta pro segundo tempo Eu torcei pra que o ABC bate logo esse jogo E saí daqui com a taça pra essa torcida aqui festejar Fala aí Eu tô devendo muito já aqui, né? Bastante Bora, caralho! Bora! Vamos! Vai, Jô Jô Toninho Abre o cara, amigo Esse miserável não tem apetite? Tem ninguém, tem ninguém, pô? O bivolo do caralho é esse, velho? Tem ninguém, pô? Que jogo fê, pô? Aí o apestado, o besta-feira ali fora o pé, né? Vira o jogo! Vira o jogo! A culpa sabe o que é? Jogou o time aqui, pô! Filipe Garcia faz tempo que o tá dando nela, pô! Filipe Garcia faz tempo que ele paga a água Filipe Garcia faz tempo que ele paga a água É, claro, vai pra ele mesmo, vai jogar Filipe Garcia, caralho! Filipe Garcia, caralho! O que é isso? Rolou banho de cerveja, velho Abre! Abre! Vai cruzar, vai cruzar na área Vai cruzar na área Na mão do goleiro Foi nada Não foi pra cima do joguinho, seu jubito Cara, mais a metade do segundo tempo já passou Eu acho, porque eu não tenho noção, tô sem cronometrar Mas, vai ver, você tem que encaixar logo contra-ataque Se quiser, pelo menos levar pros penas Mas, vai cruzar na área Rolou banho de cerveja Cuidado o goleiro! Entra a área, entra a área, entra! Tem que expulsar! Será que vai expulsar? Expulso! O jogador da América expulso, o último homem derrubou o jogador da América. Falta perigosa para o ABC agora. Para reacender o Frasqueirão! O ABC! O ABC! O ABC! O ABC! O Trasqueirão agora tá pulsando, a ABC jogando um a mais agora. Vamos! O Trasqueirão agora tá pulsando, a ABC jogando um a mais agora. O Trasqueirão agora tá pulsando, a ABC jogando um a mais agora. O Trasqueirão agora tá pulsando, a ABC jogando um a mais agora. É nossa, é nossa! É nossa! É nossa! Tá pressionando, tá chegando Tá bem difícil pro ABC, velho Dá ou não dá pro ABC ainda? Dá Vem tomar no marido Como isso foi falta? Não foi porra nenhuma, não foi nada Foi falta ou não foi falta? Nada não, não foi nada Foi o ABC, foi o ABC 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 Foi o ABC